Estou aqui na quarta-feira da Carreira Pública e Mercado de Trabalho no Rio de Janeiro com Lucila Simão, gestora do Instituto Fenasbac. Lucila, como você vê a importância da feira na vida de quem quer ingressar no serviço público? Como a feira pode influenciar e ajudar essas pessoas? Sim. Obrigada. Acredito que a feira contribui de forma significativa, levando informação para todos os candidatos ou pessoas que realmente desejam ingressar na carreira pública. São informações relevantes para que dê significado a essa escolha e principalmente traga um pouquinho da realidade, tanto da dificuldade da trajetória no estudo, na busca pela aprovação, e também trazendo o pós-ingresso no serviço público, que é a realidade dos órgãos e dos ambientes públicos. Importante, de extrema importância e as pessoas precisam realmente buscar informação para que essa escolha seja uma coisa bastante segura. A senhora ministrou uma palestra aqui na feira. O que a senhora abordou nessa palestra e como foi a receptividade do público? Sim. Foi interessante porque quando nós estávamos confirmando a participação na feira, discutimos amplamente qual seria o tema da palestra. Qual seria o tema que nós poderíamos contribuir com as pessoas, gerando uma reflexão em cima dessa escolha. Uma escolha não pautada só na remuneração, no salário, na estabilidade, mas também no encontro da tua vocação. E a receptividade foi ótima. Nós tivemos realmente um público bastante interessado, bastante curioso com a realidade que nós vivemos, como consultoria, como instituição que presta serviço de capacitação. Nós vivemos e mergulhamos diariamente nesse ambiente e conseguimos perceber a realidade, quais são as forças e fraquezas do serviço público. E eles ficaram bastante interessados. E em relação a isso, qual é o perfil que uma pessoa deve ter para ingressar na carreira pública, para se candidatar a um concurso e ser aprovado? Existe um perfil pré-estabelecido ou a pessoa pode construir esse perfil? Sempre pode construir. A gente trabalha muito desenvolvendo competências nos servidores, nos empregados, em empresa privada também, no Brasil todo. E nós acreditamos muito que as pessoas têm condição, sim, de desenvolver as competências. Lógico que precisa ter estabelecido algumas competências essenciais, potenciais. Inicialmente disciplina, disciplina sempre. Segundo, responsabilidade nos estudos. E resiliência, quer dizer, resistência à frustração e diminuir um pouquinho a ansiedade do imediatismo para alcançar um resultado a médio e longo prazo, que é a aprovação. Então disciplina e resistência são fontes realmente importantes. Quais ações vêm sendo desenvolvidas pelo Instituto Fenasbach para fortalecer as carreiras de técnico e analista do serviço público? O Instituto Fenasbach está sendo lançado esse ano. Quando eu falo sendo lançado, que são algumas ações distribuídas pelo Brasil de lançamento, realizando palestras, eventos, para realmente lançar o Instituto. O Instituto Fenasbach é ligado à Federação dos Empregados do Banco Central. E foi criado para promover o desenvolvimento de profissionais do mercado público e privado. No caso do mercado público, a gente trabalha bastante com formação de liderança, com desenvolvimento de comportamentos e competências dos profissionais. Que são profissionais que entram no serviço público em cima de provas que analisam conhecimento. Uma prova que avalia o lado cognitivo e pouco avalia o lado comportamental. Então a gente acredita muito que as pessoas com potencial podem ser desenvolvidas e podem aprimorar suas competências comportamentais para trabalhar em equipe, para gerir conflito, para se comunicar melhor, para ser líder, líder de si mesmo e líder de equipe. Porque nos próximos cinco anos o Ministério do Planejamento está bastante preocupado com a sucessão dos cargos de chefia. E para isso precisa desenvolver os potenciais líderes, que são jovens entrando no serviço público, com pouco potencial de liderança desenvolvido. Então a gente atua fortemente nos órgãos públicos, desenvolvendo competências comportamentais. O Instituto Fenasbach está com um estande aqui na feira. E o que está sendo apresentado nesse estande? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Sinal. Na verdade, nós estamos em parceria com o Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central. Então é um prazer, nós somos parceiros estratégicos e não poderíamos deixar de prestigiar o estande e compartilhar com eles. Na verdade, nós estamos aqui, o Instituto, junto com o Sinal, para apresentar alguns produtos para o mercado nacional. O Instituto tem produtos de capacitação, treinamento, consultoria em três grandes áreas, gestão corporativa, finanças e economia, seleção executiva e projetos de apresentação. O Sinal, como sindicato, tem bastante legitimidade de falar da realidade do Banco Central, de mostrar as fortalezas também e as fraquezas, as dificuldades e as oportunidades, que são muitas. O Banco Central tem bastante credibilidade, é um alvo dos concurseiros, acho que é um sonho de bastante, da grande maioria deles, e que realmente desejam ingressar. Então nós temos recebido a presença de concurseiros bastante curiosos para entender como é que é o Banco Central, como é que é a realidade, como eu faço para crescer no banco. E o Banco Central tem realmente um plano de carreira bastante interessante e que dá oportunidade. E é essa a realidade que o Sinal tem trazido, tem colaborado com os concurseiros. E o Instituto Fenasbach, em parceria, aproveita a oportunidade para mostrar um pouquinho da potencialidade dos nossos 250 consultores, especialistas, egressos do Banco Central ou de outros mercados, para oferecer para o mercado nacional os nossos trabalhos. Obrigada, Lucila Simão, que ministrou a palestra sobre a importância da vocação na escolha da carreira pública, aqui no último dia da quarta-feira da carreira pública no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto